8 horas e 3 minutos, a Paula Nobre já voltou para a gente falar um pouquinho mais do tempo hoje, né Paula? Bom dia de novo. Bom dia de novo, gente. É isso, a gente vai falar sobre o estado de São Paulo, né? Estamos passando ainda por uma onda de calor que termina hoje, dia 8 de outubro. E essa onda de calor, gente, vai deixar um resquício aí de temperatura máxima no interior de São Paulo. Grande, temperatura passando dos 40 graus no dia de hoje. E hoje é isso que a gente vai acompanhar, porque essa temperatura pode gerar, inclusive, incêndios em áreas do interior do estado de São Paulo. Olha só, esse alerta de incêndio é da Defesa Civil aqui de São Paulo que eu trouxe para vocês. Regiões de São José dos Campos, temperatura que pode chegar aos 36 graus e umidade abaixo de 25%. São José do Rio Preto, Norte Paulista, Arassatuba, 44 graus. Umidade abaixo dos 10%, Campinas e Sorocaba, 38 graus de máxima e umidade também abaixo dos 25%. Temperatura que só sobe aqui no estado de São Paulo, mas na região sul do Brasil, a tendência é de um dia de chuva forte ainda. Temos a chegada de uma frente fria sobre áreas do Norte e Gaúcho no dia de hoje. Região dos Vales, Missões, Atenção, Fronteira Oeste e Gaúcha também. Grande Porto Alegre, todas essas áreas com possibilidade de chuva volumosa para hoje. Santa Catarina e atenção também para essa chuva. Temos aqui o mapa de chuva que mostra justamente essas instabilidades sobre o sul, nebulosidade sobre áreas do sul do estado de São Paulo, mas muito calor na capital paulista ainda. Calor também em Minas Gerais, Espírito Santo e no Rio de Janeiro, regiões onde a onda de calor ainda predomina. Boa notícia que nós temos é essa mancha azul sobre a região centro-oeste do Brasil. Vai chover hoje no norte de Mato Grosso do Sul, boa parte do estado de Mato Grosso, Goiás e possibilidade para chuva também no Distrito Federal. Temos aqui as temperaturas, coloquei o interior de São Paulo para a gente acompanhar juntos. O que pode acontecer em algumas áreas? Na capital paulista, 35 graus, como a gente já comentou. Marília, 40 graus. Temos em Dayatuba com 38 e Sorocaba com até 37 graus na região. A boa notícia é que tudo muda a partir de amanhã, com a frente fria chegando por aqui no estado de São Paulo. E aí até sexta é chuva, friozinho, coberta, chocolate quente e tudo que a gente gosta. Gosta do calor também, né? Sim, mas o melhor é a chuva, está precisando muito. E muito, e muito. Que não venha muito intensa. É isso, que venha na medida. Sim, obrigada, Paula. Até mais para vocês. Valeu, Paula, até mais.